Yeah rapazi! Temos muita atividade de hoje rapaziada. Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, a mais um react de música que eu te trago aqui ao canal. É verdade meu mano, meu nome é Rix e hoje meu amigo, hoje vamos ouvir Bielzinho com a música Muita Atividade. Esta música tem a participação de Borges e de TZ da Coronel. A música tem a produção de Jess. Bom mano, vamos ouvir, mas antes de ouvirmos a música, inscreve-te aí no canal e peço-te que depois vás ao vídeo original para que possas espreitar os créditos, ok? Bom mano, vamos então ouvir Bielzinho, Muita Atividade. Borges e de TZ da Coronel junto. Muita atividade. Muita atividade na faixa, meu mano. Ó, May Street, deixa eu puxar o som para cima. Um bocadinho mais, pode ser assim, tá bom? Oh, quem é esse mano? Estava deitado ali com uma... Oh, uma violinada mano, let's go, grandes violinos. Quanto amigos eu perdi esse ano, quanta família eu já vi chorando, operação H sobrevoando, traçante passa nos autocortando, criados auto-monitoram o bebo, disposição para nós não é segredo. Sou bicho solto inimigo do medo, entro na mente e viro o pesadelo. Mas eu sei que só Deus pode me julgar. Uou! Bom flow, bom flow. Bom beat. Bora, dá, 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 dá. Nome do Genesis, mano. Será que são os vídeos de Japão, não? Vem, vem, vem Bora Encompanho o cruzado, balão na orelha querendo porrada Tantos que eu perdi para a vida bandida Que hoje em dia já não sinto mais nada Muita atividade Foda-se Não vira saudade Cadê a morte a criar morte Ninguém sabe menor E essa letra E essa letra, mano, esse flow Essa mensagem, mano A lembrar das pessoas que estavam lá, mano Foda-se Dos que não tão aqui Começo vendendo Eu não tenho o porquê mentir Sem nenhum sentimento Não é pra todos que nós vai sorrir Sabem que é um armamento Tem essa pra tu ver Quem vai cair Porque nós não vai aceitar nenhuma vacilação Só tem os faixa aqui por perto Quadrado formado, cada um já tá no seu pão Eles vivem errado, age certo Se tem ameaça, ele pisa no excesso O time da mancada é o kit completo Mano, tu não vai querer errar Não vem fácil Sensor de mandado Não vai ter atraso Calcule-se calmo É um presságio Fogos estalaram Seja o que Deus quiser Vendo como o mundo é Mas tá muito bom, caralho Saudade Cê tá muito foda-se Cê tá mesmo doco, caralho Tá profundo, mano Tá bonito, caralho Foda-se Música é com conteúdo Dane, dane Mano, a guardar o violino, bro Falar as tuas memórias Já haveram um raio da polícia, mano Olha Ai ai, bro Olha os manjos ali Que essa porra, caralho Eia, mano E o mano é que levou um tiro, bro Como assim, mano Olha Mano, foi morto por engano Ou foi morto por pós Que já estava maluco O polícia, sei lá Não viu o que é que estava a passar, bro Chega ali e dá um tiro, mano Como assim, mano Isto são merdas fodidas Isto é uma realidade Que de facto É existente, meus manos Há que ter consciência De que estas coisas acontecem E que é preciso mudar Estas realidades É muito importante, rapaziada Bom Fica por aqui o vídeo Que isto teve muita informação Teve muita emoção Teve muita mensagem Teve um batidão, bro E acabou de uma maneira trágica Foda-se De uma maneira Eu não estava à espera Bom Rapaziada Mas É assim que acontece Fica por aqui o vídeo Vou-te deixar aí o canal Ora O canal Da Main Street Records Eu ainda tinha dito no início Main Street Records E é isso Vou-te deixar aí o canal Um arrobazinho Na descrição Entra lá Espreita o conteúdo Que eles lá têm E ouve música Nas plataformas digitais De streaming É importante ouvires música, meu mano Ouve música Ouve música Reflete Bom Na minha parte Fica por aqui o vídeo Espero que tenhas gostado Inscreve-te aqui no canal Se ainda não és inscrito Ativa a sineta das notificações Para não perderes um próximo vídeo E deixa um like Partilha o vídeo aí com mais gente E eu agradeço-te a presença Agradeço-te o facto De estar aí desse lado Um grande e forte abraço Aqui por Tom Manrix E eu vejo-te aí Num próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.